o governo federal defraga operações para combater crimes em terras indígenas do Pará é o que destaca a conta do presidente Jair Bolsonaro no gentre ele disse que novas ações diárias e expostas nas redes sociais estão em curso operação trincheira para Canã 1 e 2 reprimem crimes nas terras indígenas trincheira Bacajá e a Piterauá no Pará o foco é o combate ao desmatamento e a retirada de invasores das terras indígenas bem como a desativação de garimpos fonte do presidente Ministério da Defesa Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério do Meio Ambiente